Eu sou o Rui Lopes, neste episódio de Dicas de Doreza mostramos como pode ficar mais quente ao fazer rafting. Ok, ok, ok. Quente, mas não tão quente assim. Esta dica vem especial para as mulheres. Época de rafting no Rio Paiva é de novembro a março, abril. É época em que o Rio Paiva tem água, mas que coincide com a altura mais fria do ano. Do pequeno filme piroso anterior, podemos retirar tudo menos dos colantes. Os colantes ajudam a manter a temperatura dos vossos membros inferiores e ajudam na hora de vestir o fato. O fato é fornecido por nós, tal como o casaco corta-vento, o colete, o capacete e as meias neoprene. As sapatilhas servem para proteger os nossos pés das irregularidades do terreno, mas, em combinação com as meias neoprene que fornecemos, ajudam a proteger do frio. Para além disso, são a base rígida que precisamos para nos mantermos fixos ou rafting, através dos foot straps ou foot cups, para evitarmos estar sempre a ir bora da fora. Tal como os colantes, uma camisola de líquera ajuda a manter a temperatura. Mas não se esqueçam que tem de ser de malha sintética. As t-shirts de algodão acabam por nos fazer arrefecer. Para a atividade, deve levar uma pequena mochila onde consiga guardar roupa seca, calçado seco e uma toalha para mudar de roupa e calçado no fim da atividade. Se gostaram e acharam o vídeo útil, não se esqueçam de clicar em gosto e de subscrever o nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho